Na primeira vez foi um ônibus que transportava pacientes médicos. Depois foi um ônibus com agricultores de floresta. Agora os bandidos acertaram o álbum. Um ônibus com os sacoleiros que vinham do Rio de Janeiro para a Ciudad del Este, no Paraguai, foi rendido quando passava pela PR44 em Arapongas por elementos no Gol Branco, utilizando armas de grosso calibre, coletes à prova de balas e coturnos. Eram quatro homens e uma mulher. As vítimas tiveram, além de dinheiro, pertencem pessoais levados e, segundo elas, os bandidos agiam com extrema violência. E apontou as armas para nós, tivemos que parar o carro. Aí ele pegou os dois motoristas, talvez o outro colega. A gente foi lá para trás. O bandido pegou o volante, entrou dentro de uma estrada de chão, uma chacra, e fizeram abordagem do pessoal tudo. Um fato inusitado é que, quando os bandidos saíram do ônibus, a mulher assaltante escreveu no parabrisas do ônibus com um batom a seguinte frase Te amo, bandido! Te amo, bandido! Te amo, bandido! Te amo, bandido! Te amo, bandido!